Em coletiva de imprensa, na manhã desta sexta-feira, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baqueretti, confirmou que a partir do próximo domingo, o Estado de Minas Gerais vai recomendar a desobrigação do uso de máscaras em locais fechados. A medida foi possível em razão da baixa incidência da doença no Estado, com uma queda de 75% se comparado a 15 dias atrás. Estando atualmente em 15 casos por 100 mil habitantes, incidência considerada bem baixa por especialistas. A gente pode ter com tranquilidade, poder afirmar que estamos com a doença controlada hoje em Minas Gerais, com 15 casos para cada 100 mil habitantes nos últimos 7 dias. Então a gente vê que há um mês atrás era 72 e hoje em 15. E da mesma forma que quando a gente fez essa previsão de 1º de maio para todo o Estado, a gente contava muito com isso, porque a vacinação foi crescendo, muitos municípios atingiram a nossa meta de 70% de reforço, mas nós temos dois fatos importantes. Aumentar a vacinação e o vírus parar de circular tanto. E a nossa projeção também, a gente acertou na projeção, mais uma vez agradeço a equipe técnica nossa, e a gente conseguiu projetar e confirmar que em um mês próximo agora, dia 1º de maio, a nossa incidência está de 15, bem menor, com 75% a menos comparado a duas semanas. Estão lembrando que dia 1º de maio, o Estado inteiro pode desobrigar o uso de máscara, lembrando que é uma nota técnica, uma recomendação do governo de Minas para subsidiar as decisões dos municípios que fazem por decreto ou lei. Então a gente dá esse embasamento técnico, mas a decisão é dos municípios. Vários municípios já atingiram a meta, inclusive Belo Horizonte já atingiu essa meta, já desobrigou, e outros municípios também desobrigaram. Mas a partir de 1º de maio é seguro que os municípios tomem essa decisão, uma vez que o vírus está circulando muito pouco, sem desincentivar, né gente? Quem quiser tomar, não se sinta constrangido, use a máscara. Lembrando que especialmente o grupo de risco, quem tem comorbidades, ou quem tem quimioterapia, ou quem tem um idoso frágil em casa, se sente mais confortável, e quem quiser usar a máscara, não está preparado para tirar a máscara do rosto, se sinta à vontade, não existe nenhum constrangimento. E quem está gripado, né gente? Vamos proteger quem está em volta, porque ninguém quer pegar Covid, mas ninguém quer gripar, ninguém quer pegar outra doença, ninguém quer achar que pegou Covid também. Outra notícia repassada pelo secretário foi a ampliação do público para receber a quarta dose da vacina contra Covid-19. As pessoas acima de 60 anos também poderão receber esta dose de reforço no estado de Minas Gerais. O número de vacinas que nós encontramos hoje no estado, nós vamos incluir o grupo acima de 60 anos na quarta dose. Então, a gente já tinha incluído acima de 70 anos, o governo federal incluiu acima de 80, nós aumentamos para acima de 70, mas agora é cerca de um milhão de pessoas, um pouco mais de um milhão e cinquenta mil idosos de entre 60 e 70 anos que não estava incluído. Então, a gente inclui a partir de agora e iremos, então, vacinar mais esse grupo. Isso significa que a gente entra agora no inverno com a possibilidade de estarmos com o grupo mais vulnerável, que são os idosos, porque lembrando que os imunossuprimidos já tomaram a quarta dose, a gente entra nesse período com uma proteção a mais. Então, quem já tem mais de quatro meses que tomou a segunda dose, acima de 60 também poderá tomar a sua quarta dose ou segunda dose de reforço. Fábio Baqueretti falou sobre a importância da vacinação contra as demais doenças e deu destaque para o dia D da vacinação contra a gripe e sarampo neste sábado, 30 de abril. E o dia D, dia 30 de abril, da vacinação contra a gripe e contra o sarampo. Lembrando que no mês de abril aqui, nós estamos incluindo os profissionais de saúde, os idosos acima de 60 anos, crianças de seis meses e menores de cinco anos. Aí, no mês de maio, um novo grupo aí vai ser acrescentado, né? Puéteras, gestantes, indígenas. Então, são novos grupos que vão se somar para a gente garantir. Então, lembrar que vacina não é só de covid, outras doenças acometem, sarampo já foi erradicado, não podemos deixar o sarampo voltar. Então, vamos levar as crianças aí para tomar a sua vacina de sarampo também. E lembrar das outras doenças, né, gente? Temos vacinas aí do calendário e a gente não está atingindo as metas desde o início da pandemia. Então, não existe apenas o vírus da covid, existem outras doenças importantes a serem protegidas. Então, vamos lá. O que é que você avalia ou escolheu uma faculdade? Na Doctum, o ensino é ágil, conectado e flexível. Você escolhe entre a formação presencial, semipresencial ou EAD. Uma delas é do seu jeito, no seu tempo. Valorizamos a experiência do aluno através de uma vivência transformadora e conectada com o mercado. Participe do nosso processo seletivo e receba também acesso à plataforma da English Life. Acesse doctum.edu.br. Doctum, no seu jeito, do seu tempo e conectado ao mercado.